E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com Rain World, jogo de sobrevivência para PC, PS4, Nintendo Switch, eu acho que só. A gente chegou a jogar um pouquinho, mas não foi muito bem, mas os colegas aí pediram bastante, inclusive o nosso amiguinho Juan tem insistido aí, então vamos jogar, né, está aqui, está comprado, vamos tentar abrir umas portas a mais hoje. E aí o nosso lesmagato, eu não lembro muito bem os comandos, eu acho que é só, ele só pula, é, só isso mesmo, ele é tudo meio mole, e a gente tem que ter cuidado aqui, tem algumas plantas que se disfarçam, Opa, a gente tem um mapa, estou certeza que tem um mapa em algum lugar. Isso, ali embaixo está a porta e todas essas cruzes, eu acho que é onde a gente faleceu algumas vezes. O que a gente precisa fazer para dar certo? É, bom, a gente precisa evoluir, para evoluir a gente precisa se alimentar e descansar. É isso. A gente não pode encostar ali, se encostar naquele negócio, morre na hora. Vamos seguir as instruções. O nosso amiguinho ali em cima. Ó, sacou. Uuu, isso não é bom. Morremos. Ué. Pegamos, pegamos ele, e agora? Ui, eu jurava que se a gente caísse ali, era a morte Cara, eu acho tão difícil esse jogo, tão difícil Come, come, come Pronto Agora a gente tem energia de sobra aí Pra evoluir Precisamos dar uma descansada Aqui tem umas frutinhas, as frutinhas também são comestíveis Come, come, isso Ali tem um upgrade Mais um item disponível na sandbox Que a gente vai descansar Opa, quase, quase, quase Vamos dormir Tá gravando, será? Tá, tá gravando Primeira vez que isso acontece A gente tá tendo, tipo, um sonho Opa, a gente precisa ter aí um Uma evolução que é pra esse quarto símbolo Então a gente vai ficar Explorando essa área Até Alcançar esse símbolo Olha ele ali Pegamos, como é que faz quando erra? Chora Agora muito Dá uma olhada no mapa Tem que voltar pro descanso Se tivesse algum tipo de arma Eu sei, eu tô vendo Eu tô vendo É, isso foi uma loucura Lá vem, lá vem, lá vem Vamos torcer pra que dê certo Faço plano Não deu certo Acho que não deu certo Deu bem errado Nossa, tem outro lagarto aqui Aí A intenção era fazer um bicho comer o outro Foi quase Foi quase Muito bem Sai fora Sai fora, sai fora, sai fora Sai fora Come, 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 come Que fia, né É bem difícil É bem difícil É bem difícil Beleza, a gente conseguiu fazer mais uma evolução A evolução em si é só o brasão, né Não tem nenhuma, vamos dizer assim Nenhuma mudança no nosso personagem Ele não fica mais forte Ou maior Dá uma olhada no mapa A gente consegue passar ali Vamos lá Não há necessidade de muita cautela Vai na loucura mesmo Vai na loucura mesmo Ua Ua Vai gatinho, corre Sucesso Sucesso Eu nunca imaginei que esse dia um dia chegaria Pra vocês imaginam só A gente tava tendo todo aquele trabalho Apenas com os lagartos Imagina agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ae Não foi do jeito que a gente queria Mas tá bom F*** Precisa de comer Come, come, come Cheguei Cheguei Ae, pegamos Não, não, não Tá brigando E agora? Agora Precisa de habilidades Que a gente não tem Pegar uma lança Ó Meio difícil, né? É, pegamos mais um Viginho Comer mais um só Em todo caso Nunca se sabe Quando que a gente vai encontrar comida novamente Dá uma olhada no mapa Precisava de um save, né? Acho que ali é uma É um caminho Os de 3 são os que muda de área O de 1 é que são os atalhos internos Vai quanto bicho Vamos aqui Vamos aqui Isso aqui não tá com uma cara boa Não sei se eu fiz bem Que triste Ó, e o save tava bem ali Pegamos dois, ó Acho que a gente comeu algo que não era pra comer Agora a gente tem uma vareta Minha nossa Por que? Olha aquilo ali Tá bem Tá bem Nossa Eu sei que eu tenho aqui ali Mas como é que faz? Tem um lagarto Tem um lagarto no caminho Bom O lagarto está vindo Observar o que a gente pode fazer Na cara Deixa ele aí Que ele tá bonzinho Tá se afogando ali Tá bom Uh Vamos, vamos, vamos Quantas horas de game Pra chegar neste ponto Se o negócio ali Tá piscando Significa o que? Dá uma olhada no mapa Ó, paciência É verdade A gente conseguiu Passar já por aqui Tenho muito medo Dessa água Já é ali Já é ali Vamos ver Deixa ele se afogando Começou a tremer Significa o que? Que vai dar ruim Nossa, inacreditável A gente tá jogando Tem muito tempo já Tem muito tempo Mas a gente conseguiu evoluir Mais um brasão É o último já? Temos acesso a tudo? É isso? Ah não Sobrevivente Bom Eu não entendo o que significa Não sei se é o último brasão Mesmo pra valer Mas a gente vai encerrando por aqui Vocês gostaram? Deixa o like Se inscreva no canal Dá uma ligação nos seus vídeos A gente joga A gente joga Metroidvania Jogos indie Recomendações Deixa um comentário pra gente A gente sempre gosta de lendo E fica assim Até o próximo vídeo De famizade E aí Tchau